Olá, tudo bem? Eu sou a professora Malu Ramos. Sejam bem-vindos a mais um me informando. Vamos começar com uma reflexão. Você saberia me dizer qual é o papel da educação física na escola? E quais são as novas práticas corporais inseridas nas aulas a partir da implantação do documento curricular para Goiás? Se sua resposta foi apenas jogar bola, então temos muito o que conversar, pois a educação física é muito mais do que jogar bola. Ela é a base para um desenvolvimento físico saudável. E o mais importante, é essencial para o desenvolvimento da nossa cultura corporal. Ou seja, para a aprendizagem das diversas práticas corporais que fazem parte da nossa cultura. Onde podemos aprender, entre outras coisas, questões relacionadas aos valores e as características da nossa sociedade. E isso através de aulas teóricas e vivências práticas. Então, para a gente saber um pouco mais sobre o papel da educação física escolar, nós vamos apresentar, a partir deste programa, uma série com oito episódios, onde serão abordados as dificuldades, as possibilidades e avaliação das seis unidades temáticas que compõem a educação física no ensino fundamental, que são as danças, os jogos e brincadeiras, as lutas, as práticas de aventura, as ginásticas e, por fim, os esportes. O documento curricular para Goiás, o DCGO, trouxe uma série de mudanças nas aulas de educação física escolar. Ampliando muito mais as possibilidades de vivenciar diferentes práticas corporais que fazem parte da nossa cultura e sociedade. E para nos ajudar a compreender esse cenário e as possibilidades de mudanças, T.T. Ribeiro entrevista a professora Dênia Pasquale, que é doutora em Educação Física. Acompanhe comigo a entrevista. Olá, T.T. Olá, Dênia. Sejam muito bem-vindas ao Informando. É um prazer tê-las aqui conosco. Malu, você já malhou hoje? Já fez a sua atividade física? É, Malu, tudo começa com a Educação Física, sabia? Conversar sobre a importância dessa prática tão bacana para a nossa vida. Mas não é só isso. Tem muita coisa que a gente quer falar, até porque o foco aqui é a educação. E aí, primeiramente, eu quero te agradecer, professora Dênia, por ter aceitado o nosso convite, para falar sobre o DCGO e a mudança na Educação Física. Essas mudanças, essas transformações que vão acontecendo aí, que muitos colegas da Educação Física ou não sabem, ou às vezes ficou meio confuso na cabeça deles. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Colite. Professora, é o seguinte, vamos então para a nossa primeira pergunta. A Educação Física já foi, assim, por muito tempo, considerada um componente curricular secundário. Ah, não! Qualquer coisa coloque a Educação Física. A gente sabe muito bem disso. Sem muitas aprendizagens, facultativa, desconsiderada nas avaliações, né? E com conteúdo limitado aos esportes de quadro, futebol, bôlei, queimada. E aí, nesse cenário, a Educação Física já teve como papel principal o desenvolvimento da aptidão física. Por isso que eu te fiz a pergunta, Valô. Bom, agora tem também a questão do disciplinamento do corpo, a seleção de atletas. Mas como é que a concepção crítico-superadora adotada pela Rede Municipal de Educação e a implementação do DCGO ampliado, para Goiás ampliado, né? Como é que veio essa mudança aí? Como está o papel da Educação Física com esse documento normativo que a gente tem? Bem, Tete, como você mesma colocou na sua fala introdutória, a Educação Física, historicamente, ela teve como papel dentro da escola a formação de atletas, essa aptidão física relacionada à saúde. Então, ela constituiu como uma base da Educação Física durante muito tempo. Desde a década de 80 para cá, mais ou menos, a Educação Física vem buscando extrapolar esses paradigmas da aptidão física, da formação de atletas. E ela vem tentando ter esse conhecimento, ter o reconhecimento, o conhecimento que ela tem dentro da escola, que são sobre a sociedade, a cultura. Então, outras dimensões desse conhecimento também fazem parte da Educação Física. A partir do DCGO, aqui no estado de Goiás, e também a concepção adotada pela rede municipal aqui em Goiânia, é possível perceber que há um alinhamento, né? Sobre isso que a gente entende de outras dimensões do conhecimento da Educação Física, as quais a gente trata como práticas corporais. Então, eu te diria que hoje, o papel da Educação Física dentro da escola se dá por meio das apropriações das práticas corporais. E essas apropriações acontecem de que forma? Por meio de vivências, mas não só de vivências, também de reflexões sobre essas vivências. Então, são reflexões das práticas e sobre as práticas. Então, os estudantes, eles precisam, então, conhecer essas práticas corporais, então, identificar, reconhecer, analisar, classificar essas práticas corporais. Eles precisam dar sentidos e significados às práticas corporais. Então, o DCGO e a concepção adotada pela rede, ela vai ao encontro dessa concepção de Educação Física, que a gente tem tentado buscar desde a década de 80 para cá. Que não é apenas essa monocultura esportiva, né? Nós, professores de Educação Física, nós temos outros objetos de conhecimento a tratar dentro da escola. Então, a principal mudança com o DCGO ampliado foi essa, que você nos disse, né? Em relação a esse trabalho, ou tem outras mudanças na Educação Física? Acredito que essa seja a principal, do reconhecimento das práticas corporais. Porque quando a gente situa a Educação Física dentro do documento, isso diz muito para a área. Porque a Educação Física está dentro da área de linguagens, assim como está o português, as artes. Então, é entender que o corpo se expressa. O corpo produz cultura. E é essa cultura que os estudantes, eles precisam aprender, eles precisam recriar, eles precisam analisar essa cultura que é feita mediante o corpo. E o conjunto dessas expressões, o conjunto dessa cultura que é produzida pelo corpo, que a humanidade já conseguiu sistematizar, é o que nós damos o nome de práticas corporais. Então, as práticas corporais é o conhecimento que a Educação Física trata dentro da escola. E o documento vem legitimando isso para nós, enquanto área. Então, não só entender as práticas corporais, mas também o documento, ele trata seis objetos de conhecimento. E isso é muito importante para nós. E quais são eles? Que são brincadeiras e jogos, as danças, as ginásticas, os esportes, as práticas de aventura e as lutas. Então, veja, eu falei seis, né? Eu não disse apenas os esportes, como nós, comumente a gente entende, professor de Educação Física trabalha. Então, são seis. Então, o professor de Educação Física, ele já não tem mais essa visão de que ele tem que trabalhar só aquilo que ele domina, que são, que a gente brinca de quarteto fantástico, que é futsal, vôlei, basquete, handball, né? A gente tem que extrapolar essa visão de o professor de Educação Física ter essa sinônima, Educação Física e Esportes. Não, a gente tem que trabalhar os esportes, sim, mas os outros cinco objetos de conhecimento também. E para além disso, Tete, acredito que, além dos objetos, é a gente, o documento, ter colocado quais habilidades serão trabalhadas ao longo dos anos. Vamos dar um exemplo, então, no ensino fundamental. Os estudantes, eles têm que ver os seis objetos de conhecimento do primeiro ano no ano, né? Fundamental 1 e fundamental 2. Claro que isso que está sendo trabalhado nos anos iniciais, vai sendo aprofundado até os anos finais, né? Com uma forma de sucessivas aproximações ao objeto de conhecimento da Educação Física, né? Então, isso causa o aprofundamento, dá pouco para os estudantes reconhecerem de como as práticas corporais estão na sociedade, estão nas mídias, né? Então, isso está muito mais próximo, esses objetos de conhecimento estão muito mais próximos dos estudantes do que a gente mesmo imagina. Então, acredito que esse currículo formal, sistematizado, sobre as práticas corporais, que os professores têm que ensinar na escola, o que os estudantes precisam aprender em quesito formativo, essa é a principal mudança para a gente da Educação Física. E a dificuldade, ou dificuldades? Porque eu imagino que implementar todas essas transformações e essa mudança de paradigma deve ser dificílimo, né? Como é que você levanta essas questões da dificuldade com os colegas de trabalho, com os estudantes, né? Com as crianças e estudantes, como é que é? São mudanças muito profundas, e todas as mudanças, elas têm as suas dificuldades de implementar, inclusive porque, como a gente tratou, né? Essas questões estão históricas na nossa formação. Então, é difícil, a gente trabalha de uma forma, depois de um tempo a gente precisa trabalhar de outra forma. Então, isso carece de tempo, se carece de formação, sobre a formação continuada para nós. Então, essa quebra com o quesito formativo de, né, o professor de Educação Física trabalhar só o quarteto fantástico, ele domina aquilo, peraí, agora eu preciso trabalhar práticas de aventura? O que é isso, né? Como que eu vou trabalhar isso? Então, eu acho que esse quesito formativo, esse rompimento, é bastante dificultoso, claro. E um outro aspecto que também está relacionado a esse, intimamente relacionado a esse, são as condições objetivas, materiais desse trabalho. Então, como que eu vou trabalhar isso? Como você colocou, né? Como que eu vou avaliar esse conhecimento, qual eu ainda não tenho tanta propriedade para tal? Alguns objetos de conhecimento, como eu estou citando, as práticas de aventura, elas precisam de materiais específicos, até para não correr em risco a integridade física dos estudantes. Como que eu vou fazer isso? Materiais caros, tem como eu adaptar esses materiais, tem como eu correr atrás de alguma atividade que seja similar a esse objeto de conhecimento, a essa prática que os alunos consigam entender. Então, todas essas condições materiais, objetivas, né, de colocar o currículo que está prescrito, né, modelar esse currículo e colocá-lo em ação, realmente é um quesito de dificuldade. Mas eu acredito que tudo isso, eu acho que no processo vai colaborar muito para que a gente mostre a importância desse componente curricular para a formação dos nossos estudantes. E o informando está aqui para isso também, gente, para trazer essas possibilidades, né, professora Dênia, obrigada, tá, pela sua participação aqui. Trouxe muito e a gente vai falar sobre mais, mais assuntos relacionados à educação física. Porque eu imagino, por exemplo, uma dificuldade, você mesma falou, a questão do corpo. O corpo, historicamente falando, sempre foi padronizado. E hoje a gente fala de corpos, né, então tem a individualidade. Tem muita coisa para a gente falar ainda. E mais uma vez, obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite e o bate-papo com você. Gente, não é inspirador? Muito inspirador. Tete, parabéns pela entrevista. Obrigada, professora, doutora Dênia Pasquale, por estar conosco e nos esclarecer tanto sobre todas essas mudanças por que passa a educação física escolar. E eu espero que os professores, estudantes e toda a comunidade escolar possa ter uma nova visão sobre a educação física e o seu papel fundamental na formação dos nossos jovens. Para rever esse e outros episódios do Informando, acesse a nossa playlist no canal do programa Conexão Escola no YouTube. Até a próxima, pessoal. E obrigada por estarem aqui conosco. Beijos. Tchau, tchau.